Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal No vídeo de hoje galera, eu tô com a Foquinha, perfeita E também gravei vídeo com ela no canal dela, então depois desse vídeo você escolhe pra lá Primeiro link aí na descrição ou então aqui ó, só clicar na cabeça dela No vídeo de hoje galera, a gente veio fazer o que? Zoar muito A gente vai fazer aquela tag Pega, mata o casa E a gente decidiu fazer apenas de youtubers Nossa, vai dar merda Nossa produção, Gus, fala oi Gus Lindo Ele escolheu os nomes, a gente não sabe, ele colocou também rodadas Tipo assim, por exemplo, rodada de gamer, rodada de vlog Então vamos lá Gente, tô com medo Vou começar então a primeira rodada Gamers, TED, Cellbit e 13 Coelho, que eu amo Nossa, os três são bonitos Calma aí Eu conheço o Coelho, sou amigo do Coelho E ele também é engraçado, eu amo os vídeos dele Então eu casaria com ele Beijaria o Cellbit E mataria o TED É porque eu não conheço o TED ainda Mas ele é lindo O Cellbit eu também não conheço Mas é porque Ah, mas é porque eu acompanho muito ele Só que por ele gritar muito, acho que casar Acho que é porque o chato Não ia dar certo, porque eu também grito Então duas vezes eu gritando, o povo ia expulsar não Então beijo e tal O Coelho casa E o TED, isso é massa Que é, você ia rir o tempo todo Eu tô, não aguento mais a galera shippando Ou não, eu e o TED Porque depois do vídeo que a gente gravou O povo não para de achar que a gente se pega Mas eu adoro o TED, ele é muito meu amigo É verdade Que esse cara Nada a ver A galera tá shippando É um saco Não, não, não O povo na verdade shippa todo mundo, né Ah, é um saco Não, juro, gente Eu tiro o voto com o meu primo O shippo, gente, o meu primo Ah, tá, foi mal Juro, outro dia Eu tava me shippando com o meu irmão Falei, gente, pega Que isso Não vou Então, aí a galera shippa muito Eu não aguento mais Então eu poderia matar o TED Mas o TED é muito meu amigo Pô, vou zoar Vou casar com o TED Ah, eu gosto da vibe do Coelho É Eu gosto dele, ele é meu amigo Ele tem namorada, né, gente Mas, assim Não, a real Você vai escolher um namorado aí Gente, pelo amor de Deus Namorado do Marinho Não, Marinho Mata nós Já fez o... Odeia a gente, pelo amor de Deus Não tem nada a ver É só uma zoelinha É só uma zoeira, tá, gente Caso com o TED Pega o Coelho Aí mata o Selvitt Mas é porque eu que eu menos conheço Bora pra próxima rodada A segunda rodada Vloggers Kissinho Figueiredo Bom dia, Léo Eu caso com o Bom dia, Léo E o Felipe Neto Tá fácil esse pra mim Caso com o Bom dia, Léo Meu brotherzaço Pego o Cristian E mato o Felipe Neto Caso com o Cristian Pego o Bom dia, Léo E mato o Felipe Neto Vamos lá, terceira lista Zoeirinha Zoeirinhos Zoeiros Zoeiros Cossielo Que também tem namorada Que também tem namorada Ô, cansa Você tá recassando a gente Só A gente vai ficar inimiga De todas as namoradas Dos youtubers Gente, pelo amor de Deus É zoeira É zoeira, tá Ó E o Mítico Nossa Os três são muito fodas Os três são muito, muito, muito Fodas, sério Que eu queria te convidar Pro resto da vida Porque eles são muito bons Calma Ah, eu caso com o Cossielo Porque ele é muito engraçado Ele é demais A gente vai ter o resto da vida Ser livre Ele é demais O Whindersson canta E ele é engraçado O Mítico também é engraçado Ah, mas não acho nem o gato Falando a verdade Ah, mas por ele ser engraçado Não, sim, tô brincando Não é, beleza Que importa O Cossielo é meu amigo Agora o Whindersson Eu conheço assim, só de oi Eu sou Mítico Eu não conheço pessoalmente Eu sou Mítico Eu conheço também Difícil assim, falar Sem conhecer Eu não quero pegar E um dos três Tipo assim, ah, não sei Ai, é difícil Cara, eu vou falar qualquer merda aqui então Tá, eu caso com o Cossielo Eu pego o Whindersson E mato o Mítico Mítico, desculpa se é meu amigo Mas é porque o Whindersson canta Caso com o Cossielo Beca, amiga Não fica brava, tá? Você que vai casar com ele Pega o Whindersson E mata o Mítico Que eu não conheço mesmo Voz de grupos Porça Porça Ai, eu adoro La Moglia, amo E o João Vicente Tá muito difícil Nossa Ah, não, mas já sei também Caso com o Pochá Porque pro resto da vida, gente Fica rindo com ele Sensacional Pochá Pego o La Moglia Que é bonitinho E mato o João Vicente Porque é tipo assim Eu já não sei o que é mais bonito Mas La Moglia é mais novinho E tal Não, não, não Caso o Pochá Pego o João Vicente E mato o La Moglia Doutores do YouTube Que tem canal no YouTube Luan Santana Tá Justin Bieber No canal É, eles só tem canal mesmo Porque eles não fazem vlog assim de YouTube E o Safadão Ah, sou apaixonada com o sertanejo Mas Justin Bieber, né? Eu quero pegar e casar com o Justin Bieber Nossa, o La Moglia é tão romântico Imagina, gente Porque se eu caso com o Justin Bieber Eu não sei falar inglês Eu faço o resto da vida assim Oh, meu Deus do céu Então só pego o Justin Ah, mas casal é um status, né? Casal é status Pô, o resto da vida com o Justin Bieber Pego o La Moglia Não vou instigar não Eu tô assim Eu tô assim Eu caso com o Justin Pego o Luan E mato o Safadão Gente, que difícil Infelizmente Tá bom, já sei Pego o Bieber Caso com o Safadão E mato o Luan Fiz uma rodada bônus Carro Santana Castanhari E Rangel Nossa, isso tá nem impossível Não quero nenhum dos três O Castanhari é muito inteligente Qual é a sua vida? Você estaria com alguém Pré pensando ali e tal Tipo Ai, o Carro Santana é muito meu amigo O Rangel é meu amigo O problema maior pra mim aí É porque o Castanhari pra mim Eu não conheço o Castanhari Só que eu acho ele foda Ele é o ex de uma grande amiga minha Paty E assim, então Ex de amiga minha é morto Então eu teria que matar o Castanhari Por esse motivo Eu caso com o Rangel Porque eu passava o resto da vida com ele É o seguinte Eu já maturei ele por cinco anos E ele é uma pessoa muito legal E divertida Pego o Carlos Santana E acho que eu mato o Castanhari Porque ele é inteligente O caramba, eu só que... Gente, não levem a sério Pelo amor de Deus A foquinha tá aqui Mas eu não quero ficar Não quero ficar Quando você tem minha amiga Calma, você não vai ficar É tipo, acabei de gravar Essa aqui é a pessoa Ah, tá bom Vamos ficar Eu vou ter que matar o Castanhari Por causa da minha amiga Que é ex Casar com o Rangel Vou ter que pegar o Carlos E o bônus dois Bônus dois? Bônus dois Ele é ótimo Esse é rapidinho Esse é jogo papo Luiz Maris Ai, ele é meu amigo, gente Deixa eu ver Acho que eu caso com ele Caso que ele é fofo Vilhena Mato Pego porque Ela jogou comigo Gente boa Adorei Mas não pego de pegar Porque ele é meu amigo Mas tudo bom? Tá bom Vai Sobrou pego Ai, morri Enfim, galera Foi isso Realmente, gente Ó, brincadeiras à parte Ela não é uma série Mulheres dos youtubers Que a gente falou Não é nada Tá, pelo amor de Deus Nesses youtubers também Pelo amor de Deus Não é uma série A pessoa Não chega na festa O Carlos Santana aqui Ó Vem cá Cê as luzes Vocês querem pegar Mas vai que a gente falou Alguém que pega a série A pessoa tá vendo o vídeo Não Ou então já utilizou Lua Santana Fica a dica Com esse cara O Bieber Justin Bieber Vamos acordar aí O Bieber tá vendo esse vídeo Pois é, né Vamos casar, né Vamos agilizar Valeu, Foquinha Fiquinha Maravilhosa E ó, galera Vai lá pro canal dela Que a gente gravou junto também Tá muito legal Deixa seu like aí Meta de likes 40 mil E coloca aí também Nos comentários Desses que a gente falou Quem você pegaria Quem você mataria E quem você casaria Coloca aí pra gente Pra gente saber também Se inscreve aqui no canal Se inscreve lá no canal da Foquinha Um beijo Tchau Tchau